Mãe? Ainda acordada essa hora? Senta aí. Mãe, não quero discutir nada não, tô caindo de cansada. Senta aí, tô mandando. E não bufa não que é assunto do seu interesse. Vou te contar quem é seu pai. O que é? Não é pra isso que você vive me atentando? Pra saber o nome do seu pai? Fala logo então, mãe. Quem é meu pai? Antônio Figueira dos Campos. É esse o nome dele. E o que mais? Como é que ele é? Onde é que ele tá? Ele sempre foi mais conhecido como Tinoco. Fazendeiro lá pros lados de cima de Campo Lindo. Um homem muito rico. Credo, mãe, você me deixou besta? Eu não tô conseguindo nem dizer as palavras. Meu coração parece que... que tá disparado dentro do peito. Você vivia me atazanando pra saber. Agora tá dito. E por que agora, mãe? Por causa de que a senhora resolveu me contar? Ah, Selena, resolvi, pronto. Não, mãe. Eu conheço a senhora. Fez tanto enredo pra me esconder ele esse tempo todo. Não ia dizer pra mim assim a troco de nada. O que é que eu não sei? É que andei pensando que tô ficando velha. De repente tem um treco aí, caio duro e seca. E o segredo vai pra debaixo da terra comigo. E tinhosa que nem cê é, não ia deixar a minha alma descansar em paz. Deixa de lorota, mãe. A senhora é um touro, vai viver mais de cem anos. Deus tem lá os planos dele que ninguém dá conta, Selena. Tá bom. Me finjo de ilesa e vou fingir que vou acreditar. Cadê meu pai? Onde é que ele mora? Eu vou lá agora, mãe. Eu quero ver, eu quero falar com meu pai. Isso vai ser difícil de suceder. Por quê? Você acha que ele não vai gostar de me ver? Vai sim, mãe. Quando ele me olhar, ele... Eu só vou pedir umas palavras. Eu não vou ficar nem ofendida se ele não quiser me chamar de filha. Onde é que ele tá? Tá lá. Ou melhor dizendo, deve de estar ele lá. Ou vai ver que se arrependeu na hora certa e ficou no meio do caminho. Seu pai tá morto. De novo morreu num acidente faz mais de dois anos. Quando eu fico sabendo quem é meu pai... Eu já perdi ele. Há dois anos atrás eu podia ver, eu podia falar com ele. Por que a senhora não me contou antes, mãe? A senhora embaçou, embaçou, viu no que deu? Agora é tarde demais. Deixa de coisa, Celina. Como é que eu ia saber os planos de Deus pro Tinoco? Que vaso ruim não quebra só? Achei que o homem ia ficar pra semente. Receber uma notícia dessa era melhor ficar na ignorância. Pelo menos eu podia pensar no pai. Fazia enredo na minha cabeça que a gente se encontrava. Que ele me abraçava. Que dizia que tava me procurando. Agora eu não tenho pai. E não tenho sonho. Não fica assim não, Celina. O Tinoco não merecia. Ele nunca quis nem botar os olhos em cima de você. Se você tivesse conhecido ele em vida ia ficar pior do que tá agora. Era disso que eu tava querendo te proteger, droga.